Olá, pô, você é uma garota não canônica ao jogo. O que você acha que eu deveria fazer nesse episódio? Ah, o quê? Mais confidence? É claro que sim. Vamos começar alimentando essa planta. Já faz um tempo que a gente não consegue a chance de fertilizar ela. E agora, mais do que nunca, eu preciso de kindness. Na verdade, eu preciso de tudo. Eu quero avançar logo nos confidence nos próximos níveis. Eu preciso mais agora de charme mesmo pra poder avançar com a Takem. Ela não vai avançar com a gente, a não ser que a gente tenha charme. Então, vai demorar um pouco até a gente ver mais uma vez um confidence com ela. Porém, até lá. Nós podemos sair com a Cat. Eu quero sair com a Cat, eis a questão. Eu não diria que sim. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu posso passar essa chance dessa vez. Sinto muito a Cat. Tem outras coisas que eu quero fazer hoje. Opa, envolve ir em Shinjuku, porque lá tem uma pessoa que nós temos que ver. Uma pessoa que nos deu calote. Há alguns episódios atrás. Ou melhor, há um episódio atrás. E olha ela aí, tentando enganar outra pessoa. Vamos perguntar a Shinjuku sobre aquela pedra sagrada. Hã? Ela tá com um cliente? Parece que ela tá falando sobre a pedra sagrada com ela também. Você quer espioná-las? É óbvio que sim! Eu não perderia essa chance. E como tá indo essa recuperação? Está indo bem? É minha culpa, de qualquer jeito. O Yuya disse que... Ele não quer me bater, mas... Eu deixo ele tão frustrado. Eu sugiro que você termine com ele, sabe? As coisas só vão ficar piores nesse ritmo. Mas eu sou a única pessoa que cuida dele. Se eu deixá-lo, como ele irá sobreviver? Por favor, não tem outro jeito. Ah, vamos perguntar para as cartas de tarô. Ah, poder divino. Iluminado pela luz do destino. Sim, eu estou vendo tudo agora. Ahm... Eu consigo sentir uma presença sombria com o seu namorado. O demônio que se esconde dentro dele pode sair a qualquer momento e atacar você. Quando isso acontecer, você será atingida com muita miséria. Mas... Que tipo de miséria? Você será hospitalizada com ferimentos sérios e sofrerá abuso doméstico. E... Ele vai acabar sendo preso também. O quê? Hospitalizada? Preso? Eu sabia que eu não devia ter deixado o Yuya jogar fora a minha pedra sagrada. Ele disse que eu só estava gastando dinheiro em uma pedra estúpida. Ai, que eu devia ter dado dinheiro para ele ao invés disso. Essa é minha punição por deixá-lo fazer isso, não é? Por favor, me deixe comprar outra de você. O quê? Você quer comprar outra? A minha próxima tem que ser uma ainda maior. Eu estou um pouco quebrada agora, mas... Você aceita o pagamento em 36 vezes? Ah, para falar a verdade, eu acho que é melhor você terminar com ele logo, sabe? Eu não posso abandonar o Yuya. Ela realmente acha que o namorado dela vai parar de abusar se ela tiver a pedra sagrada. Não tem como isso ser verdade. Não é? É, aquela pedra era falsa. Você esqueceu já? É. Seria muito mais fácil para nós se tivéssemos uma pedra para mudar o coração das pessoas. Tá claro que a Shihaya tem alguma habilidade para prever o futuro, mas... Essa história toda de pedra não está certa. Você está no meio da rua, garoto. Essa pedra não vai salvá-la, moça. Isso... Não é verdade. Olha... O destino do mundo não pode ser mudado assim tão facilmente, sabe? O demônio dentro do seu namorado... Ele não pode ser desocidado por um método normal. O destino é absoluto. Porém, eu acho que pode ajudar a controlar o demônio se você comprar uma outra pedra sagrada. Hã? Ah, eu não tenho certeza de quem você é, mas... Você sabe de alguma outra maneira para resolver esse problema? Hum... Me diga o nome do seu namorado. Hã? O nome inteiro dele é Yuya Uchimaru. Ah... Por que você quer saber isso? O que você está planejando fazer? Eu vou falsificar a identidade dele e comprar revistas de jogos. Ah... Sim... Ah... O que você espera com essa informação? Eu posso colocar o nome dele no meu Death Note. Quer dizer... Você vai ver. O que? Ah... Você realmente acha que pode fazer alguma coisa só com o nome dele? Ela acha que sim. Eu acredito em você. Como é? Eu sinto que ele está dizendo a verdade. Além disso... O Yuya está com todo o meu dinheiro. E... Ele vai... Me pagar ainda algum dia. Mas por hora... Eu gostaria de pôr a minha confiança nesse garoto. Ao invés das 36 parcelas na pedra sagrada. 36 parcelas. Ora seu! O que você pensa que está fazendo? Se você continuar fazendo essas acusações falsas... O poder divino irá cair sobre você como uma punição. Ah... Então você não prevê o futuro. Você finge que vai... Prever. Mas você que bota a maldição. Você parece que está satisfeito. Hum... Eu já entendi. Uma visão de você está aparecendo para mim. O destino não pode ser mudado. E eu irei provar isso agora para você. Ou em breve, eu digo. Se aquela mulher continuar com os abusos do seu namorado... Ela vai ter um destino terrível e vai ter uma... Um ferimento muito grave. Agora... Se você realmente acredita que pode mudar o seu destino... Vai em frente e tente. Mas quando você perceber o seu erro... Em fazer ela pensar que você pode... Volte aqui... E deixe a expert cuidar das coisas. Eu vou salvá-la. Com a minha pedra sagrada. Você realmente acredita na sua pedra de sal, Shihaya? Bem... Já terminamos aqui? Eu estou ocupado agora. Com o meu cliente invisível. Ok. Terminamos sim. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Você não tem mais uso para mim. Eu vou mostrar para você que eu posso mudar o destino. E pode ser numa hora dessas. É o Mishima, quer ver? É óbvio que é o Mishima. E não, Rild. Vamos para algum lugar maneira amanhã, cara. A gente estava super ocupado ultimamente, então... Acho que a gente podia relaxar no domingo. Você sabe o lugar maneiro. Ah, eu já sei. Esqueta está aí para... Para aquele lugar de pés que a gente gaia. E se vocês ainda não aprenderam... Sempre aceitem sair com as pessoas nesse jogo. Quando elas ligam para você. É um confidante de graça. Ou melhor... Não é um confidante de graça, mas... São pontos de graça, basicamente. E sempre vale a pena. Vale muito a pena. Você ainda pode conseguir pontos extras de afinidade com outras pessoas também, então... Eu sempre aceitaria. A não ser que eu tivesse alguma coisa... Que eu quero muito fazer de manhã. Em um domingo. O que eu não acho que eu tenha sempre em Persona 5, mas... Aceitem. Sempre. Ou quase sempre. Como vocês preferirem. O jogo é de vocês, não o meu. Ai, ai. Que bela manhã para se pescar entre adolescentes e várias pessoas... Uh! Quase que aquele cara pega um peixe. Então, eu... Tava pensando no futuro. Com você sendo líder. E eu, seu braço direito. Ei. Ficar aqui num lugar como esse, conversando... Parece que a gente tá falando sobre coisas super secretas. Ah... Eu acho que sim. Isso é meio... Isso é meio secreto, sabe? A gente tá falando de Spenton TVs. É tipo... Nós somos estudantes e... Durante o dia e... A noite nós... Cê sabe, né? Cara... Isso tá me deixando tão animado. Rildi, especifica o que a gente faz de noite. Para o pessoal nos comentários não falar merda. Ah, cara, mas... Os peixes não tão mordendo a isca. Só tá boiando ali, não para. Se ao menos tivesse algum mestre, ele pescaria aqui. Que a gente pudesse roubar as suas ideias. Uou! Aquela não é a Kawakami? O que é que ela faz aqui? Ah, droga! Ela tá vindo pra cá! Dois garotos e um domingo pescando. Por que você está sentado que nem um velho, hein? Você não tem nada de melhor pra fazer. O que é que você faz aqui, Kawakami? Uou, uou! Olha quem fala! Pode crer! Nossa! Na cara! A Nodos precisam de tempo para poder limpar a sua mente, tá legal? Você entenderia isso se você fosse um... Bem? Quando você começar a trabalhar no mundo real. Oh! Tá falando como uma velha mesmo, hein, Kawakami? Senhorita, Kawakami, pra você, tá legal? Por real? Puta merda, cara! A Kawakami... Ela é uma mestre em pescaria, Jack! Olha só ela pegando esses peixes! É fácil! Apenas limpe a sua mente e... Tire todos os pensamentos negativos dela! Então, esse é o truque! É só não pensar em nada! Como que eu vou fazer isso? Não é muito difícil! Tem alguma coisa passando na sua mente? Ah, deixa eu ver... Eu acho que eu vou... Aceitar a realidade sombria da sociedade! Eu peguei! Eu acho que não, né? Então, quando você fica cansado igual a Kawakami, você só... Atrai mais peixes naturalmente! Isso não parece verdade! Ah... É um belo dia de domingo ensolarado! Eu jamais pensei que passaria ele pescando aqui com vocês... No meu dia de folga! Ah... Dois encrequeiros e a sua professora de metigela! Eu acho que são os perfeitos uns pros outros! Cara, ela continua atraindo os peixes! Isso é impressionante! Vamos! Bom, ela é a verdadeira mestre da pescaria, não é? É! Ah, mais uma vez! Eu sou a senhorita Kawakami pra você! Tá legal? Eu não esperava que eu fosse ver alguma coisa assim hoje, cara! Bom, melhor a gente voltar! É, foi um dia interessante! Descobrimos muitas coisas sobre a Kawakami! Você está de volta! Yeah! Eu estou de volta! E sim, está passando coisas na TV! Vamos comprar, Mona! Gastar o nosso dinheiro! Uh, proteína! Ou um... Proteína ou incenso, cara? Hum... Ok, eu vou comprar proteína! Eu quero isso! Tá legal? Mais do que tudo! Os instantes das minhas pessoas... Deixa pra depois! Eu preciso de proteína agora para o meu corpo! Bom, e agora sim, vamos sair com o nosso político favorito, que precisa da nossa ajuda! Eu preciso de ajuda! Para o meu discurso! É a mesma coisa de sempre, sabe? Vamos lá, imediatamente! Eu estou muito ansioso para ver como que o Yoshida vai se desenvolver, sabe? Não que eu já não saiba mais... Eu gosto dele! E eu... Eu quero poder... Contar a história dele para vocês! Agir não pelo seu próprio interesse! Mas pelo bem de todos! Esse é o pensamento que todo político tem que ter! Tudo bem? Já estou mirando nele! Ótimo! A gente deve conseguir alguma coisa boa! É o toro ladrão, afinal de contas! Fingir ter um otimismo político e... Ser de boa conduta para atrair votos durante as eleições! Foi assim que o toro ladrão de 20 anos atrás aprendeu a agir em suas sessões de governo! Ah! Eu não esperava por isso! Se você faz uma promessa, você precisa cumpri-la! Se é um engano seu, então você tem que pagar por ele! Esses são os básicos dos princípios humanos que nós temos que aprender quando somos mais jovens! Ai, mas que saco! Ele está fazendo bons argumentos, não acha? É por isso que é tudo inútil! Parece que eu não dei a eles o que eles queriam do toro ladrão para as câmeras! Mas que desrespeitoso deles! Porém, eu... Me distanciei do que eu era! Você acha que eu tive mais confiança nesse discurso de hoje? Você ainda pergunta? Cara, você literalmente cagou para as câmeras! Não se importou com o que todo mundo ia pensar! E também... Usou o seu eu do passado para poder usar como exemplo de que você nunca mais iria seguir ele! Se tem algum livro de receitas no YouTube de como pedir desculpas em um vídeo... Você com certeza leu ele, Tora! Você tem razão! Então está dizendo que eu deveria... Ser mais... Confiante de mim mesmo, né? Você é bem impressionante! É... Isso foi desde o começo! Em tudo, é claro! Eu... Posso te contar uma história? Eu já disse isso antes, mas há 20 anos atrás eu tive a sorte de me tornar um membro da dieta! Porém, tudo o que eu queria era ser um político pelos motivos errados, sabe? Eu queria estar numa posição de poder e... Eu estava obcecado com todo o glamour da vida que ela trazia consigo! Oh, shit! Foi sem querer! Aprenda comigo! Não deixe ser um membro da dieta ser o seu objetivo principal! Os... Nossos eleitores são muito mais sensíveis do que nós pensamos! E... Ser ambicioso e... E... Sonhar em alcançar aquele mundo político pode mudar o seu estilo de vida e como você leva ela! E o estilo está me dando ótimos conselhos! De forma bem confiante! Eu sinto que o meu laço com ele está ficando mais profundo! Agora conseguimos o nível 5 do nosso Confident Sun! E agora que as coisas começam a engatinhar mesmo! Ou melhor... Já começaram agora nesse nível! Você deu um ótimo discurso, Sr. Yoshida! Eu não acredito que você perdeu nas duas últimas eleições! Oh! Você é o... Neto do Sr. Kuramoto? Correto! Eu sou o seu neto! Benzo! E... Por acaso... Ele sabe que você está falando comigo agora? Estou ciente de que você e meu avô têm negócios mal acertados, mas... Isso não me preocupa muito! Esse deve ser o seu secretário, não é? Eu soube que ele tem te ajudado bastante ultimamente! O que? Oh! Você conhece ele? O meu avô estava hospitalizado recentemente! Você se tornou o assunto da conversa! Eu gostaria de falar com você de novo alguma hora! Eu aprendi muito com o seu discurso hoje! O Sr. Kuramoto falou de mim? É o meu iPhone! Oh! Matsushita! Um personagem que nós nunca ouvimos falar antes! Desculpa! Eu tenho que cuidar de alguns negócios! Vamos terminar por hoje! Eba! Ganhamos Charm! Obrigado, Yoshida! Você sempre dá o que o povo quer! E era isso que eu queria! E aí? E aí? Podemos ler de novo! Infelizmente eu não tenho um livro de charme, né? Nossa, seria o Exploit aqui! Mas eu tenho um livro de Guts! Que já ajuda! Também quero Guts! Se vocês estão se perguntando por que eu ainda não saí com o UI é porque eu preciso de Guts para sair com ele! Ele é um Confidence que precisa de bastante Guts para poder sair, então... Ainda não dá para a gente sair com o nosso nível atual, infelizmente! Mas nós vamos chegar lá um dia! Até lá a gente... Ainda tem 50 casilhões de Confidence para fazer e... Ter um a menos para fazer agora é meio que aliviante, sabe? Pelo menos para mim! Ai meu Deus! Oh my God! Já estamos em Julho! E eu odeio o período de chuvas! A umidade acaba com o meu verão japonês que eu tanto amo! Sem falar que Julho e Agosto são anos com dia 31! O verão é tão longo! Agora, Mr. Turner! Fala, Shono! Duas pessoas foram responsáveis por Julho e Agosto terem 31 dias! Vocês sabem quem são essas pessoas? O Július e o Augustus! Isso é bem óbvio! Esses dois meses foram dados a eles em homenagem! É alguma coisa romana, se eu não me engano! Eu não lembro! São reis, imperadores da Roma, alguma coisa assim! Mas, os meses Julho e Agosto são nomeados aos imperadores romanos, Július e Augustus! Augustus teve o seu mês dado ao seu nome, assim como Július! Porém, ele sentiu que não queria perder o que o mês do Július tinha com o número de dias, então... É! Dia 31! Basicamente! Os dois queriam igualdade aí, por um mês dedicado a eles, então eles queriam 31 dias, ambos os dois! Loucura, né? Talvez seja por isso que pobre fevereiro tem 29 dias ao invés de 30! Bem, o lado bom é que vocês vão ter férias mais longas, é claro! Mas antes disso, vocês têm provas! Eba! Na semana que vem, no dia 13! Não se esqueçam, ok? Ok, ok! Falta pouco! Na próxima quarta-feira, hã? Melhor estar pronto! Eu estou preparadíssimo, Morgana! Olha pro meu knowledge! Eu já posso sair com a presidente do conselho estudantil! Quem precisa de mais knowledge do que isso? Ahn! Nós temos vários alvos no Mementos que devíamos cuidar! Sim, nós temos, e hoje seria um ótimo dia, porém, o Yusuke tá aqui e... Entre no momento salvar o mundo de pessoas corrompidas... E ver o nosso artista favorito... Quem será que eu deveria escolher? Hum... A Cat, você tem alguma pista? Além do fato de estar sendo exibido aqui e agora, também tem a questão da aceitação do público. Hum... Eu acredito que a minha obra vai se destacar perante as outras nesse mar de artes. Ainda assim... Ninguém parece ter vindo vê-la. Talvez eles estejam com medo de ver a verdade que... Não se atrevem a se aproximar muito dela. Oh! O que é isso? É escuro e tem uma aura sinistra emanando disso. Hum... O título está dizendo que é o desejo, mas eu não vejo desejo nenhum aqui. Ah, agora eu entendi. Aqui é a área dos estudantes. Os quadros mais artísticos ficam ali do outro lado. Ah, sim. Aqui nesse quadro não tem elegância ou emoção. Vamos, querido. Vamos para um lugar onde tenham pinturas mais detalhadas. Ah... Não se preocupe. Eu não estou nem um pouco abalado com isso. Isso não foi nada além de um comentário de alguém que não tem... Nada refinado no seu repertório. Desde que aqueles da área entendam o meu trabalho... Eu estarei feliz. Hum... Isso, hum. Veja. É uma pessoa da área. Ele entende do assunto. Hum... Eu gostaria da sua opinião, senhor. O que você achou da minha obra? Eu entendo o fato disso ter sido aceito na exibição. A técnica é de fato excelente. Porém, a composição inteira é, no mínimo, medíocre. O que você disse? Como você se atreve? Oh, você é o artista? O título dessa obra é Desejo. Mas a ideia já foi usada bastante. Eu diria até que está obsoleta. Se você for fazer um quadro de uma pintura abstrata com esse tema... Você precisa pôr um pouco mais de individualidade nela. Como é que disse? Dê só uma olhada. Tente remover aqui o... Você... Dessa obra. Essas pinceladas fortes são esplêndidas. Dada a sua idade, é claro. Mas toda a pintura... Ela diz alguma coisa... Está vazia. Não tem sentido algum nela. Eu sugiro que você... Melhore os seus olhos críticos. Para melhorar o seu trabalho no futuro. Se você quiser ser um grande artista. O meu trabalho... O meu trabalho... É vazio. Não deixe isso te incomodar, Yusuke. Mas por que eu pus o meu coração e alma nesta peça? Eu capturei toda a essência que eu queria. Era para eu trazer a realidade dos desenhos para o mundo. Talvez ele esteja certo. Talvez... Meu trabalho seja mesmo vazio. Essas cores e pinceladas... Elas não trazem o verdadeiro significado de desejo que eu tinha concebido. Eu não capturei o desejo. O desejo me capturou. Como eu pude ser tão tolo em acreditar no contrário? Parece que eu estou sendo punido pelos deuses da arte. Que isso, Yusuke. Calma. Esse grave erro trouxe o meu fim. Calma, cara. Tenta se levantar. Mas eu... O que está havendo comigo agora? Sem arte... Eu não sou ninguém. Ahm... Esse não é você, Yusuke. Jack. Agreed. Você tem razão. Resistir do meu destino apenas me trará mais fracassos ainda. Isso não tem a ver comigo. Ainda assim... Ainda assim... Ser criticado por alguém com olhos tão bons... É uma verdadeira dor. Mas é mais um motivo que eu tenho para não fraquejar. Eu preciso provar a minha habilidade a ele. Esse é o espírito, cara. Eu começarei a pintar de novo. E depois, então... Eu irei pintar de novo. E irei pintar ainda mais. Essa é a única maneira que eu encontrei para poder aprender a capturar a verdadeira essência da emoção. E após isso... Tudo que eu posso fazer é usar o meu conhecimento e lógica para poder analisar o conteúdo do coração. Espero que me permita continuar com o meu serviço de skill cards também, Jack. Eu tenho que conquistar isso. Eu sou suspeito para falar porque... Eu também sou artista, mas cara, como eu amo... Esse Confidence, ele é incrível. Eu amo todos os Confidence de esse jogo praticamente. Eu sei, mas esse daí em específico eu gosto muito. Agora, vamos para casa. Eu preciso virar uma página. Fraquejar, hã? Jack, eu sinto muito por ter causado um escândalo mais cedo. Aquele senhor fez uma crítica que me fez compreender o que eu estava precisando. E agora o meu caminho está claro. Eu irei continuar desenhando. E só irei parar quando tiver dez peças terminadas hoje. Esse é o espírito, mas vai com calma. Dez é muita coisa. Ah, no mínimo eu deveria estar fazendo mais. Se eu quiser parar de fraquejar. Com o seu apoio, eu pude me recuperar mais rápido hoje. Espero que isso não te desencoraje de se juntar a mim de novo. Desculpe por tomar o seu tempo mais uma vez. Nos vemos depois. E não demorou muito para esse confidencial ficar mais interessante, não é? Também não demorou muito para essa caixa chegar nos Correios. Ah, se no Brasil fosse assim. O Karneshiro se livrou das fotos, não foi? Não foi isso que ele disse? Você acha que podemos confiar nele? Eu não vi que ele mentiria depois de ter mudado seu coração. Bom, nós estamos limpos agora, então. Nós só poderíamos ter certeza depois. Não temos como garantir isso ainda. Você está dizendo que o coração dele ainda não deve ter mudado? Não. Na verdade, eu acredito que tenha sim. Esse não é o problema. Embora o Karneshiro tenha mudado, sua organização continua intacta. Eu apenas espero que eles não tenham as fotos com outras pessoas. Está dizendo, tipo... Eles têm as fotos separadamente sem ele saber? Afinal, perder o líder não significa necessariamente que o grupo foi desfeito. Isso é um mero senso comum. Não na maioria dos jogos. Mas o oposto também é verdade. Alguns grupos sem um verdadeiro líder para guiá-los apenas sucumbem. Sucumbem? Isso é uma palavra? Eu acho que sim. Então, tudo depende do jeito que vai ser o grupo dele. Bom... Enquanto ao nosso grupo, eu não posso dizer com certeza se eu morrer o que vocês vão fazer sem mim. Mas, como líder, eu tenho que dizer que vai tudo ficar bem. Porque não tem com o que se preocupar. A gente vai ficar de boa. E só podemos esperar isso. Espero que tudo dê certo a nosso favor. Eu espero que a confissão do Karneshiro motive a polícia a poder investigar mais a máfia. Eu adoraria ver ele sendo derrotado de uma vez por todas. É, isso daí já é parte da irmã da Makoto. Digo, não é como se ela estivesse ocupada demais, interrogando o nosso líder em uma sala fechada enquanto ele estava drogado, não é? Ah, deixando isso de lado, nós fizemos tudo o que podíamos fazer agora. Tudo o que nos resta é esperar até o resultado poder se tornar mais claro. É. Falta pouco. Outra caixa chegou pra você. E aí, chegou a minha proteína! Minha proteína importada, por sinal. Cara, finalmente. Ok. E agora? Nós ainda temos alguns confidantes pra fazer. Um confidante que todo mundo adora. Nas Jornos Parachínjicos, senhoras e senhores, mais uma vez. E aí, eu confo das coxas e raia. Sinto muito, pessoal. Se você quer aguentar isso comigo. As autoridades estão trabalhando muito duro no casco de cara encheu. Blá, 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 blá. Estou bêbada pra cacete. Vamos sair com ela. Meu Deus do céu. Lala-chan, é bom você ficar aqui comigo. Mas, me dá os casos do ensinamento do Kamoshida. Bem, eu vou dar uma volta por aí. Boa sorte. Entendi. Um quadro de avisos, né? Então, os condens cards que usaram no Kamoshida foram diferentes. Ah, isso sim é uma boa notícia. É o tipo de informação que você pode receber da noite pro dia. Você tem alguma fata ou algum vídeo? Ahn... Shit, cara. Ok. Se eu fosse pela opção do Mishima, talvez tenha. Seria muito engraçado, porque seria a mesma cena do anime. No final, eu descontaria no mesmo, mas... Vamos dizer que o Mishima talvez tenha. Uma fata ou um vídeo. Ele tava atrás de uma garota, não tava? Ah, que legal! Você tem algumas conexões. Mas é sério agora. Os Phantom Thieves of Hearts? Eles parecem crianças brincando. Não são verdadeiros batalhadores da justiça? Digo, eles agem como se fossem bonzões e tal, mas... Eles não merecem tanto reconhecimento assim. Ah... What? Como assim, não? É... O que foi? Você... Acha eles virtuosos? Você acha isso mesmo? Onde eu trabalho, não tem como dizer que tudo é uma boa ação, sabe? É... Como naquelas ações de caridade e organizações que têm seus critérios de paz e de recompensas. Mas me fale para os Phantom Thieves. Você vai aprender com o tempo. Ah, qual é? Não seja uma estraga prazeres. Mas é a verdade. Ah, lá vai você de novo. Você era mais positivo antigamente, sabia? Ah, cala a boca. Eu ligo pra eu do passado. Vai, me traz um sushi. Nós estamos sem agora. E por que você não volta a cobrir assuntos de política, hã? Não dá. Eu fui permanentemente posta aqui na área de cultura e entretenimento. Ah, mas que companhia fajuta. Digo, já faz mais de um ano desde aquele incidente. Agora que eu vi que o nome dela, Lala escargou. Ou, coincidente, eu digo... Como eu posso dizer... Não diga mais uma palavra. Isso não tem nada a ver com ele. Oh, desculpe. Droga. Eu já tô cheia. Me dá um refil, Lala Tcham. Celso, você parece uma criança às vezes, sabe? Ei, você quer tentar beber? Você pode dar um gole no meu se quiser. Aham! Oh, que baita voz que você tem, Lala Tcham. Enfim, por que você vem a um bar? Se você não pode nem beber álcool. Ah, é pelo artigo. Nosso acordo, lembra? Ah, é mesmo! Você é o... Cara que acredita nos Phantom Tives. Bem, pelo menos eu sei que você vai ser bem útil pra mim. Não que eu esteja interessada nos Phantom Tives, mas... Apenas continue me dando informações, tá legal? Tá bom. Tá bom, Raya, tá bom. Ah, cara. Eu já tô me arrependendo desse Phantom Tives. Por que que tá demorando tanto, Lala Tcham? Cadê a minha bebida? Eles não chamam você descargou porque você é lerda que nem uma lesma, não é? Acabou todo o nosso álcool. Uma jornalista bêbada bebeu tudo. Ah, não dá pra comprar mais. Eu espero você para sempre. Brincadeira. Eu consegui pegar o interesse da Raya e contar a história dos Phantom Tives. Pelo menos o meu charme aumentou. A gente tá pelo menos aumentando uma coisa que nós queremos aqui nesse episódio, fazendo outras coisas. Até mais. Não se esquece de beber um suquinho. Ah, desse isso. Eu não sei. Eu lhe juiz se eu não sou um suco, tá? Ah! Caramba! Essa humildade está sobreviver. Bom dia! Está um dia bem quente hoje. Falando nisso, o prazo do Karanshiro é no fim de semana, não é? Sua mudança de coração está próxima. Os Phantom Tives terão ainda mais renome quando isso se tornar público. É. Eu mal vejo a hora. Sabe, não é um sentimento ruim ter seus esforços reconhecidos. Eu aposto que teremos mais pedidos ainda quando isso se tornar público. Acho que temos que tomar cuidado com esse caso a partir de agora, enquanto ainda temos chance. Bem, se é a cuidado que você quer, então você não pode esperar isso do Ryuji Isuke. Mas bom, eu acho que nós já fizemos bastante coisa pra esse episódio. No próximo episódio, eu prometo, eu dou a minha palavra, que nós vamos para o Mementos. Vai ser um episódio inteiro de exploração e eu mal vejo a hora de ir até lá pra poder fazer todas as missões que nos aguardam. Então, eu espero que estejam ansiosos, pessoal. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido o episódio. Um obrigado também aos membros Phantom Tiff, é claro. O Mark, o Marcos, o Light, a Panquequinha, o Joker, a Kira, o Henry Oliveira, o Renamami, a Kagui Sonocara, Colin Rendar, Jordana Garcia, Lobinho Taquinha, Panapop e Gaspider. Eu falei na ordem ao contrário, é o que eu sempre falo, eu sei, mas é isso. Muito obrigado por assistirem mais um episódio do Persona 5 Royal. Eu quero desmaiar de sono agora. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho